Rapaziada, tô trazendo mais um vídeo muito top pra vocês. Esse vídeo aqui é muito importante pra vocês aí que tá querendo comprar o seu primeiro carro. Hoje eu vou ensinar algumas estratégias, algumas dicas de como você comprar seu carro à vista em um ano, rapaziada. Será que tem como fazer isso aí? Será que tem como conseguir comprar um carro em apenas um ano? Hoje eu vou explicar pra vocês algumas dicas que vocês devem seguir e assim que eu comprei o meu carro. Rapaziada, então fica nesse vídeo que esse vídeo é muito importante. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área. E dessa vez, muitos se perguntam, será que dá pra comprar um carro à vista em apenas um ano? Hoje eu vou falar pra vocês, vou passar algumas dicas muito importantes pra vocês que querem comprar o seu primeiro carro em um ano, rapaziada. Já peço pra você ir deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E, mano, estamos rumo a 20 mil inscritos e logo, logo a gente vai chegar, se Deus quiser. Então vamos lá, rapaziada. Muitos de vocês, né, é muito interessado sobre dicas de como comprar o seu primeiro carro em apenas um ano. Inclusive à vista. Será que tem como você comprar um carro em apenas um ano à vista? Rapaziada, eu falo pra vocês que tem sim. Mas exige algumas estratégias que eu vou estar passando pra vocês e algumas estratégias algum pessoal já conhece. Mas algumas dicas vão ser muito importantes pra vocês ainda que não sabem de algumas coisas e como fazer aí pra levantar o dinheiro aí pra comprar um carro. Não precisa ser um carro muito caro, mas você vai conseguir comprar um carro em apenas um ano. Então, rapaziada, esse daqui é meu Polo Sedan 2008, é um carro que eu tô gravando demais e é um carro aí que eu comprei há um tempo atrás e comprei à vista, rapaziada. Pra muitos que não sabem, esse carro que não é financiado, eu comprei à vista. Eu ralei muito pra estar comprando e segui algumas estratégias que dá realmente certo. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Vamos sair no carro vlog explicando tudo passo a passo pra vocês o que vocês devem fazer. Vamos entrar aqui no Polão. Fechar a porta aqui. Bora dar partidona no carro. Hoje a gente vai sair no carro vlog, rapaziada. E vamos conversar um pouquinho aí sobre como aí comprar seu carro em apenas um ano. Será que tem como? Será que existe essa estratégia pra conseguir comprar o seu carro em apenas um ano? Hoje eu vou mostrar pra vocês que pode ser possível sim. Se vocês acreditarem, vocês acreditam? Eu acredito muito, cara. E hoje eu vou explicar pra vocês o que vocês devem fazer. Só deixa eu afastar o carro aqui um pouquinho. Pra não pegar. Porque, mano, tá muito rente ali a... A árvore. Acertamos aqui. Vamos saindo de boinha, rapaziada. Então, rapaziada, vamos começando o vídeo aí. Existem algumas estratégias que muitos de vocês sabem e outros não. Hoje eu vou falar pra vocês aqui uma das estratégias muito mais importantes pra você usar, pra você estar comprando o seu carro em um ano. Você tem que levar em consideração, rapaziada, que você tem que controlar seu dinheiro, mano. Se você ganha mil reais, vamos supor, rapaziada. Se você ganha mil reais, tem pessoas que ganha mil reais e gasta mil e quinhentos. Rapaziada, eu falo pra vocês, se você é assim, pare agora, velho. Pare agora de ser assim. Porque se você continuar assim, você não vai comprar carro nenhum. Você vai à falência. E vocês sabem que hoje em dia é muito complicado pra você estar ganhando dinheiro, né, rapaziada. Vocês sabem que existe muito trabalho aí que paga muito pouco e cobra muito trabalho de você, né, velho. Então, pra muitos aí que tá curioso, pra tá sabendo aí algumas estratégias de como você comprar um carro, você tem que parar agora se você é essas pessoas que tá gastando mil e quinhentos e tá ganhando mil. Pare agora, senão você não vai comprar carro nenhum. Então, se você é assim, rapaziada, para de ser assim. Se você continuar desse jeito, gastando o dobro que você ganha e sempre tá devendo pra alguém, você vai à falência, cara. Você não vai conseguir comprar nada visto na sua vida, nenhuma coisa simplesinha. Nem apenas um celular que custa mil, dois mil reais, você não vai conseguir comprar à vista. Por quê? Porque você é endividado. Você não consegue controlar a sua mente. Você tem aquele negócio que tem que gastar dinheiro, tem que sempre tá comprando algo. Então, rapaziada, se você é assim, mano, para de ser assim, velho, para. Você tem que colocar objetivos na sua vida. Qual que é? O carro é objetivo. Quero comprar um carro, ô gato. E eu quero comprar esse carro à vista. Eu não quero ficar devendo pra alguém, né, mano. Eu quero estar em paz com o meu carro. Sim, rapaziada, tem a possibilidade. Mano, gastando bem menos do que você ganha. Você ganha um tanto. Você paga suas contas. E o que sobrar, estipule ali, 150 reais a 200 reais por mês, rapaziada. Mano, é impossível você não conseguir guardar. A não ser que você saia pra balada, saia, beba, fuma. Não tenho nada contra de quem faz isso aí, rapaziada. Tô apenas dando dicas aqui, essenciais, pra você conseguir comprar também o carro aí. Em apenas um ano aí. Algumas dicas que são valiosas. E algumas pessoas, ela precisa de um chacoalhão pra ver aonde tá errando e aonde ela tá falhando ali. Que ela não consegue sair do lugar. Ela não consegue... Não tem metas de vida, assim, pra tá comprando algo à vista. Ela sempre tá comprando parcelado. Que é aonde a pessoa se afunda. Rapaziada, porra de parcelamento, cara. Isso daí é uma coisa, assim, que vai te afundar. Eu vejo muitas pessoas fazendo muitas dívidas. Ela tá com parcelamento, ela vai lá, supor... Suposição, ela vai lá e compra o celular. Aí passa alguns meses, ela vai e compra outra coisa. Passa mais alguns meses, ela vai e compra outra coisa. Ela nunca consegue, assim, ter uma ambição, um foco do que ela precisa realmente pra tá comprando. Ela sempre tá gastando dinheiro à toa. Às vezes ela pensa no momento que vai ser muito essencial pra ela. Mas, cara, tá fazendo totalmente errado. E, rapaziada... Mano, muitas dessas dicas são muito valiosas. Cara, se você tá ali, você não tem carro, você não tem moto, quer comprar... E você é aquelas pessoas que gostam de esbanjar dinheiro. Gostam de sair toda semana, todo final de semana. Gostam de estralar o dinheiro, mano. Gastar sem dó. Rapaziada, se você tá fazendo isso aí, mano... Sinto muito em te dizer, mas você não vai conseguir comprar um carro à vista em um ano. Você não vai conseguir comprar nenhum celular à vista em um ano, rapaziada. Porque quem faz isso daí... Ele não tá... Mano, ele tá jogando dinheiro fora. Porque é tão difícil hoje em dia tá ganhando dinheiro. A gente trabalha ali. Às vezes a gente leva muita porrada na cara de chefe pra tá ganhando um tanto. E se a gente gastar o dobro, a gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai sempre permanecer no lugar. E não vai ter expectativas de vida. Por quê? Porque você tá fazendo coisas erradas. Você tá gastando seu dinheiro de forma errada. Você não tá colocando nada como objetivo. Então, primeira dica que eu dou pra vocês. Mano, compra apenas o que é essencial pra sua vida, mano. Naquele momento. Não fique esbanjando. Você tem alguma dívida? Vai lá. Tenta quitar essa dívida, rapaziada. Tenta quitar. Quita ela. Se você for fazer uma dívida, faça pelo menos uma. Não fique fazendo uma, duas, três, quatro dívidas. Uma em cima da outra. Porque vai virar uma bola de neve. Você não vai conseguir pagar nenhuma. E você vai ficar afundado cinco, dez anos aí pagando um negócio que, cara, era simplesmente ter pensado. Então, sim, mano. Compra apenas o que é essencial pra aquele dia, pro seu momento, rapaziada. Compre essencial. E, rapaziada, juntar dinheiro, mano. Existe alguma estratégia pra você levantar aí, pra você conseguir juntar dinheiro na sua conta bancária. Sim, você guardando ali pelo menos duzentos, trezentos reais do seu salário em apenas quatro meses. Pega seu salário, tira trezentos, quatrocentos reais aí e guarda na sua casa ali ou guarda em algum outro lugar. Três a quatro meses. Você guardou quatro meses aí, quatrocentos reais. Aí tá na sua casa ali. Ah, eu consigo guardar oitocentos contos por mês? Sim, rapaziada. Se você guardou quatro meses aí, oitocentos, quatrocentos contos, cara, simplesmente sim. Você vai guardar esses oitocentos, né? Oitocentos. E você vai ficar aí com mais um dinheiro em casa. Você vai ficar com mais oitocentos, né? A hora que você for guardar esse dinheiro, você vai ter outro pra repor. Então, cara, tem como sim usar algumas estratégias que, às vezes, tipo... Você vai falar, ah, mas é loucura isso aí, não tem como não. Tem sim, rapaziada. Porque você guarda esse dinheiro depois de um tempo que você vai sempre repor o que você guardou, cara. Então, não vai faltar dinheiro pra você guardar. E você vai conseguir fazer. Muitas pessoas usam isso pra pagar faculdade, pra pagar carro, né? Parcelas. Que realmente dá certo. É uma estratégia aí que realmente dá certo, rapaziada. Então, é isso, mano. Você tem que usar a cabeça, cara. Porque quem não usa a cabeça, ele tá ali na emoção de tá comprando as coisas. A emoção faz você ir à falência, cara. Então... Então, reorganiza a sua mente. Compra apenas o que é necessário para o seu dia a dia. E guarde dinheiro, rapaziada. Trabalhe duro, né? As pessoas que não trabalham, que não vai atrás de uma... De uma melhora de vida, que não quer trabalhar, que quer ficar encostado no pai, na mãe, ou não sei o quê. Cara, simplesmente... Eu não vou criticar as pessoas que são assim. Porque existem pessoas assim, existem pessoas que têm uma condição boa, mas que preferem trabalhar. Cara, é... Trabalhe. Trabalhe duro, rapaziada. Porque nada cai do céu assim. Simplesmente cai do céu. Você ter foco em alguma coisa, no objetivo, você consegue realizar muitas coisas na sua vida. É que as pessoas perdem muito foco, cara. Elas querem as coisas fáceis. E as coisas não são fáceis, rapaziada. É difícil, mas você chega. Então, guarde dinheiro, trabalhe duro. Sempre tenta aumentar a sua renda, rapaziada. Fazendo algumas outras coisas. Trabalhando é uma forma muito mais... Uma forma melhor pra você estar juntando dinheiro. Não gastar à toa. Sempre guardar dinheiro, rapaziada. Qualquer dinheiro que você tiver, guarde. Oportunidades de trabalho. Por exemplo, existem muitas oportunidades, cara. Às vezes você tem alguma coisa na sua casa que você não usa. Entendeu? Que você não usa. Ele tá ali parado, vale o dinheiro. E você não usa pra nada, cara. Vende isso aí, desapega. Junta o dinheiro. Você não tem o objetivo de comprar o carro? Mano, qualquer dinheiro que entrar. Qualquer coisa que você vender ali, que você não use. Coisa que tá parada e que vale dinheiro. Que pode ser útil pra outra pessoa. Mano, dá uma oportunidade também, velho. Às vezes as pessoas têm um monte de coisa em casa ali. Coisas que pra outras pessoas seriam muito útil. E as pessoas não encontram. Você pode estar vendendo aí. Fazendo dinheiro e guardando. Guarde, rapaziada. Guarde. Todo dinheiro que você pegar, assim, sempre coloca na mente que você tem que guardar. E aí você vai ver se você não consegue comprar seu carro em um ano. Eu fiz algumas estratégias dessas. Parei de comprar muitas coisas. Eu não saio, não bebo, não fumo. A rapaziada que também bebe e fuma. É meio complicado, né? Porque é um vício, né, mano? Não tem como parar. Mas isso aí é normal. É um vício. É complicado isso aí. Mas, cara, tenta fazer alguma coisa pra não esbanjar tanto, mano. Tá ligado? Pra não esbanjar tanto o seu dinheiro. O seu dinheiro aí é muito difícil pra tá ganhando. Pra você ficar esbanjando. Pessoas que bebem e ficam saindo pra beber, gastando tudinho em balada. Com mulherada. Sabe, rapaziada? Mano, vou falar pra vocês, velho. Isso aí é ilusão, cara. Você tá aí na falência. Você tem que focar ali no seu objetivo, mano. Foca em dinheiro, cara. Você não quer conquistar seus negócios à vista? Então foca em dinheiro, mano. Agora, se você focar em mulher, mano, do céu. Aí vai faltar dinheiro. E o cara aí que quer comprar os bagulhos, mas fica focando em mulher, mulherada, tá ligado? Achando que tá no auge. Bebida, pagando as coisas pra mulherada. Achando que tá upá, velho. Às vezes esse cara aí não tem nada, mano. Ele só trabalha aí pra ficar pagando coisa pra mulherada. Achando que é upá. E é isso, mano. Acorda pra vida, rapaziada. Vai, fica aí pagando as coisas pra mulherada, embalada. Fica aí pagando bebida. Achando que tá upá. Mano, você só vai à falência, meu irmão. É isso que eu falo pra vocês, mano. Se você quer curtir, quer tirar o foco. Trabalhar só pra curtir, beber, sair com mulherada pra todo lado. Pra se gabar e tudo mais. Rapaziada, eu falo pra você que esse cara vai ser o cara mais falido que existe. Se você quer dinheiro, foca em dinheiro. Foca em trabalho, foca em coisas essenciais, mano. Não fica focando em putaria. Porque você, cara, até saiu, rapaziada. Mas, mano, se você focar nessas coisas... Aí, mano, vou falar pra vocês, cara. O fim é triste, mano. O fim é triste. Então, rapaziada. Segue algumas dicas aí, mano. Compra apenas o necessário aí pra vocês. Vocês vão ver que apenas um ano aí você vai conseguir levantar um dinheiro aí pra tá comprando. Não vou falar que você vai tá comprando um carro zero. Mas você vai conseguir comprar um carro aí pra você tá andando, velho. Vai sair do... Vai sair de a pé, mano. Vai sair do busão. Ou vocês querem andar de busão a vida inteira. É isso, mano. Você quer o quê? Você quer diminuir rolê? Você quer comprar as coisas que são apenas necessárias? E conseguir comprar o carro em apenas um ano? Ou você quer esbanjar seu dinheiro com mulherada? Embalada? Bebida? Comprar o que vem pela frente? E sempre ser falido e andar de busão? O que que é? O que que você quer? São dois caminhos que você tem que tomar, mano. Qual o caminho que você quer tomar? Aí são escolhas, rapaziada. Mas eu escolhi ter meu carro à vista. Muitos vão escolher fluxo, né, mano? E aí que ele vai andar sempre de busão. Mas é isso, rapaziada. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham atendido aí um pouquinho. Vai-se. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo. Fui, mano. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma